Outro dia me ligou um cara de uma pizzaria, mais ou menos 8 horas da noite. Sr. Marcelo, aqui é o Ricardo da pizzaria tal. Eu que estranho, Ricardo. Normalmente, eu que ligo pra pizzaria. O que houve? Algum problema? Ele assim, não, Sr. Marcelo, o que faz? 29 dias o senhor pediu a última pizza com a gente. Não queremos ficar 30 dias sem tê-lo como cliente. Normalmente o senhor pede esse horário, entre 8 e 8h30. E normalmente é meia marguerita e meia portuguesa. Eu tomei a liberdade de deixá-la no pré-aquecimento. Se o senhor tiver interesse, em 14 minutos está quentinho em sua mesa. E eu manda, pô. Já tem até jantado, mas... Venda, gente.